Em dia 1 no Judo, Montero. Montero. Acho que ela está focada. Acho que ela tem a cabeça juntas. Estou pronto para este match, totalmente diferente. Determinação. Foco. Paixão e entrega total. Uma vida inteira a lutar pelo ouro. Oh, olha isso. E é o armlock. O armlock está na. O armlock está na. É tudo. Montero. Ela ganha a medalha. Eu, especificamente, quero muito ter a sensação de ganhar. Eu quero muito ter essa sensação. Então, é isso que me motiva muito. Telma, ok. Bom, aí está. E bom para talmenteiro. Oh, meu. Telma é capaz de tudo. E fez tudo para ganhar. Do tatame e do Clube Construções Norte-Sul em Almada para o mundo. Telma, Monteiro. Cinco Olimpíadas e medalha de bronze no Rio 2016. É ouro. Quatro vezes vice-campeã mundial. E Telma e Telma. Não, eu vou chegar a casa, vou treinar ainda mais e eu vou ser das melhores do mundo. Porque eu sei que eu consigo se eu me esforçar mais. E saber que, independentemente de tudo o que possa acontecer, eu vou ter que chegar ao fim e dizer, eu dei tudo. Ao longo de cada Olimpíada, foi... é uma história, tem sido uma história bonita. Uma caminhada de treino, sacrifício e conquista. Uma história que enche de orgulho Portugal, Almada e os Almadenses. Obrigado, Telma. Obrigado, Telma.